Eles conversaram com o médico do Gugu, que imediatamente saiu aqui do Brasil e foi para os Estados Unidos para tomar pé da situação. E a gente vai ouvir um pouco agora de como foi esse papo do nosso Igor Calian com o médico do Gugu, que se dirigiu imediatamente para Orlando, para apoiar também a família naquele momento de dor. Vamos ver, por favor. Doutor, qual foi exatamente a lesão? O que aconteceu com o Gugu? Ele já caiu desacordado? Qual parte da cabeça ele bateu? Olha, avaliando as circunstâncias do trauma no momento do acidente, que por conversar com a família, os envolvidos ali na hora do atendimento, no momento da queda ele bateu a cabeça contra uma pilastra que tinha embaixo desse orifício do teto, ele bateu a cabeça ali, possivelmente ali ele ficou desacordado e caiu ao solo sem as defesas naturais de proteção que a gente acaba fazendo por reflexo. O que levou ele a colidir a parte frontal direita da cabeça contra alguma superfície dura, pode ter sido o chão, uma escada que tinha ali. O Gugu chegou então ainda com vida no hospital, na escala 3, que seria a mais grave. Daí, para a evolução da morte, o senhor falou que não poderia ser feito nada, realmente era algo que iria vir a acontecer. É, olha, por protocolos e pela razoabilidade, concordei com o atendimento da equipe americana de não se tomar medida invasiva. Poderia ter sido tomada uma decisão diferente? Poderia. Qual seria a consequência? Chance de 100% de ou evoluir a óbito em pouco tempo, em dias, ou de a gente entregar para a família uma pessoa em estado vegetativo persistente, que é um outro diagnóstico importante. Aquela pessoa que não tem atividade cerebral suficiente para permitir contactuação com o meio ambiente. A gente tem um outro diagnóstico importante.